Falei que ia entregar? Pô, a gente demora, mas não falha, né? Não pode falhar, né? Fala, cambada! É de boa, velho? É nóis aqui, velho! É louco, tchê! E aí, família? Tranquilidade, velho? É nóis, velho! Hoje o videozinho aqui vai ser... Cumprindo a palavra, né? Que eu deixei minha palavra aí no canal, né, velho? E minha palavra é sagrada, velho! Quando eu falar que vou, eu vou, velho! Agora quando eu falar que eu vou, eu não sei, vou ver... É porque tem chance de eu não ir! Então já fique logo ciente, né, mano? Porque quando eu falar que eu vou, pode bater o martelo que eu vou, velho! Então, mano, eu tô indo agora, hein? Entregar a camisa do inscrito que foi sorteado! Vocês estão lembrados aí? Quem acompanha o canal tá ligado! Que eu fiz o sorteio de uma camisa, comemorando um carro... E, mano, não deu pra eu levar até hoje! Mas agora eu vou levar! Porque eu viajei também, tá ligado? A gente não tava batendo o dia pra entregar a camisa pra ele, mas... Eu tô indo lá agora entregar a camisa pra ele! Pro John! John Wallace! Mas é nóis, velho! Tu não vai levar a camisa pra ele, valeu? Então, vem comigo, velho! Eu vou deixar vocês aí... Rapidamente... Com o meu sobrinho lá do Rio de Janeiro, tá ligado? Ele tem canal também, hein? Viu, galera? Ele tem... E, caraca! Tentei na rua errada! Puta que pariu! Pois é! Ele tem canal também no YouTube, entendeu? Alexandre Ponce! Coloca aí, Alexandre Ponce! Tá vendo? Ele vai deixar... Vou deixar o recado dele aí! Vai, meu filho! Solta essa voz aí, caraca! Fala, cambada! Eu sou Alexandre Ponce, do Rio de Janeiro, e sou mais um inscrito no canal do Junior Thor! E já aproveitando esse vídeo, com a atualização do Junior Thor, eu quero divulgar o meu canal também! Então, você vai lá no meu canal, se inscreva! O nome do meu canal é Alexandre Ponce TV! Vou pedir para o Junior Thor também deixar na descrição desse vídeo o link do meu canal! Você entra lá, se inscreve e deixa o seu like! Valeu! É isso, galera! É isso! Então, fica aí o canal dele! Tá ligado? É meu sobrinho e tal! Dá uma só força aí! Entra lá, se inscreve! A galera que gosta aí, que curte o gospel! Vai ter tudo de melhor lá pra vocês, tá beleza? Tá começando agora ele aí no canal dele também! Mas dá aquela força, né? Já pra começar, representa logo assim! Vai lá, comenta! Opa! Comenta não! Deixa seu like, se inscreve e comenta assim! Eu vim porque o Thor me indicou! Tamo junto! Pronto! Dá essa força aí, tá beleza? E é nóis, velho! Bora lá, entregar essa camisa aqui, bicho! Bora achar a casa dele aqui! Amor, junto, velho! A gente tá andando aqui na cidade, procurando a casa do brother pra entregar a camisa! Olha que eu encontrei! Tiago, velho! A irmã gêmea tá danada, velho! Qual o nome da tua moto? Chochota! Chochota aí! Agora! Pô, só lembra da minha moto, velho! Quando ela tava com o WM, velho! Puta merda, velho! Mas tá chegando o presente dela, que ela vai roncar muito, velho! Te prepara, hein! Prepara, família! É pra passar, pra deixar o WM é surdo, meu amigo! Velho, e nóis de rolê, né, velho, como? Geral, olha, né, bicho! Pô, duas XJ, velho, igualzinha, velho! Igualzinha não, né, que a dele é com o vermelho, né? E a danada aqui é com o dourado, então... Mano, geral, olha, velho! Não tem como não olhar, bicho! Não tem como, velho! Não tem como, não tem como! Marcelão, salve, Marcelão, corintiano! Salve aí pra galera da Alphabike, a galera que pedala comigo aí! Quer dizer, eu tô de férias, né, velho? Tô nem pedalando mais, eu quero saber de moto agora, tô relaxado, velho! Puta que pariu! Mas é assim mesmo! Salve pra galera da IngeMotos também! É nóis, velho! Eu vou passar, eu vou mandar logo salve logo que eu vou lembrando, tá ligado? Eu acabo esquecendo sempre mesmo! Agora sim, eu já vou lembrando! É isso, o melhor! O que que ele tá? Ele tá por aqui, ele mandou a localização pra mim e tal! Ele tá aqui no trabalho dele? Não sei nem se ele tá trabalhando hoje, domingo, velho! Trabalhando domingo, tá doido, né? Mas ele falou que é aqui, ó! Bora chegar aqui, velho! Cademos? É, eu acho que é aqui, bicho! Ou será que não é aqui? Ô, louco! Olha ele aí! Já tá uniformizado o caraca da galera do grau em si aí, a camisa dele! E aí, meu filho? Demorou, mas chegou, né? Esse é o Thiago! E aí, de boa? Aí, galera, ele que ganhou a camisa do sorteio lá e tal! Falei que ia entregar? Pô, a gente demora, mas não falha, né, velho? Não pode falhar, né? Gostei da camisa! Vira aí pra galera ver a camisa! Olha aí, galera! Cês tão de bobeira, né? Rapaz, nego que tá fardado, velho! Galera que só anda na farda! Tá aí, eu não vou mostrar a loja, porque a loja não me dá porra nenhuma, então eu não vou mostrar qual é a loja! Foda-se, foda-se, foda-se! Abre aí, pra ver! Né? Olha aqui! Pô! Isso aqui? Abre aí, moço! Pra galera ver que eu tô entregando mesmo a camisa que eu falei que ia entregar e tal! Olha aí, família! A camisa é de 1K, conforme prometido pra ele! Loco, hein? Tem uma adesiva aí também, pô! Um adesivo no canal, já vai botar... Cadê tua moto? Já mostra logo a motoca! Olha aí, galera! A camisa aí, ó! Tu é doido, hein? Olha aí, a motoca dele tá aqui já! Já vai meter o adesivo depois também! Olha aí! Qual o nome da moto? Não, amor! Tem que botar o nome, pô! Não, é porque é do barro! Ah, não! Mas bota o nome dela mesmo assim! Olha aí, galera! Tá botando a camisa! Ô, louco! É, é, é! Olha aí! Formou! Show! Véi! Valeu, mano! Tamo junto, hein! Continua lá no canal, hein, cara! Se você abandonar, vai ter briga, hein! Tamo junto, véi! Galera, tá aí! Foi cumprida a promessa! Já tá entregue! Pô, véi! Já ia esquecendo da foto, véi! O inscrito meu tem que tirar foto, que é danada, né, véi! Pô, véi! I wish I could travel back Back in time Back in time To say the things that you should know You should know Cause you are my angel Tchau. Valeu, mano. Um abraço, cara. Pronto, maluco. Chegamos. Já entrei, galera. Vou tirar uma foto das duas aqui agora pra mandar lá pra galera lá do grupo, né, bicho? Fechou. Falou. Fica com Deus, cara. Valeu, um abraço, Thiago. Tamo junto, velho. Salve, salve, velho. E é nóis, gente. Tamo junto, hein. Fica com a gente aí. Valeu, fomiga. É nóis que tá, velho. Tóma, cícalar. Tóma, cícalar. E ó, dáxi, valeu. Ó, ó. É nóis que tá, velho. Vamos lá!